O episódio aqui dos três pilares do cabeleireiro extraordinário. Hoje nós vamos fazer, falar sobre o último pilar aqui que eu comecei semana passada, né? Falei sobre os três pilares do cabeleireiro extraordinário. Então, no episódio passado eu falei sobre dois dos três e eu trouxe uma sugestão de literatura pra vocês. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Luma Sakamoto. Eu sou a fundadora desse projeto chamado Cabeleireiro Integrativo. E esse projeto nasceu da missão de trabalharmos, elevar o mercado da beleza, né? Da gente conseguir trazer mais informação de qualidade, mais conhecimento científico, mais técnica e consequentemente mais resultado. Então, semana passada eu falei pra vocês, usando a sugestão de literatura, né? Eu falei do Halal aí no livro de Tricologia e Químicas Cosméticas, capilares, aliás, sobre essa parte importante que é conhecer o cabelo. Então, eu expliquei sobre alguns mitos aí a respeito, né? Alguns conceitos equivocados sobre cabelo, como por exemplo, a questão da cutícula, né? A cutícula, expliquei que a cutícula não abre e fecha, né? A cutícula, ela passa por um processo de dilatação e contração. Também falei dessas camadas cutículas que estão aderidas umas às outras e que essa proteção do cabelo é fundamental pra que a gente tenha brilho, pra que a gente tenha uma fibra macia, íntegra. E também falei sobre, um pouco sobre a parte da cosmetologia, né? Quando eu cito que é importante a gente entender, por exemplo, dos ingredientes, da formulação básica dos produtos porque isso tá diretamente ligado à interação com o cabelo, logo, também vai influenciar a nossa performance, tá? Galera, olha só, hoje eu tenho uma missão que é transformar o jeito que você vê, o que você olha, né? Ou como você percebe a escovação de cabelo, tá? Porque esse é o terceiro pilar do que eu chamo de cabeleireiro extraordinário. Comparando a nossa profissão ou qualquer outra profissão com artes marciais, né? Então, a galera sempre fala, assim, que o faixa preta ou quem chega no nível máximo de alguma arte é o faixa branca que continua melhorando, 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 nunca desistiu. Só que a gente tem que entender o que é melhor, no que a gente tem que trabalhar, quais são os primórdios, quais são as bases, né? Então, quando eu comecei a, de fato, assim, conseguir coordenar as coisas pro cabeleireiro integrativo acontecer, eu refleti sobre isso, né? Então, o que é a base, o que falta pras pessoas entenderem melhor sobre cabelo pra ter os resultados extraordinários, que essa é justamente a proposta, né? E falando sobre, então, refletindo sobre a base, o que é a base pra gente? A base é o cabelo. A base é a gente entender sobre a cosmetologia, mas, basicamente, né? O que, essencialmente, as pessoas nos procuram para a gente prover estética pro cabelo delas, né? Então, essa coisa da estética, ela tá relacionada à mudança de cor, tá relacionada à mudança de forma, tá relacionada ao corte de cabelo, tá relacionada a isso tudo. Só que, se a gente parar pra refletir, como é que começa a carreira, né? Como cabeleireiro, muitas pessoas começam sendo auxiliares. Então, logo de cara, como auxiliar, a pessoa não vai sair fazendo uma descoloração no cabelo e, dificilmente, também vai sair cortando o cabelo, assim, de uma hora pra outra. O ideal é que essa pessoa, ela tenha essas habilidades base, pra, então, a gente conseguir desenvolver o resto, tá? Então, gente, vamos entender que não dá pra gente se aprofundar, querer virar expert, virar um superentendedor, uma superentendedora de alguma coisa que a gente não domina a base. E eu confesso pra vocês que, assim, ao eu voltar a minha atenção em como construir o básico, eu sinto que eu melhorei também muito como profissional, né? E, porque, na verdade, o básico tá ligado ao óbvio. E um dos outros lemas, né, que eu tenho com relação a esse projeto é que o óbvio precisa ser dito. Então, vocês estão vindo aqui pra me assistir, pra eu falar um monte de coisa óbvia pra vocês. Um monte, às vezes, que são óbvias para o cabeleireiro, mas não são óbvias para quem tá iniciando. Eu tenho também procurado trazer pessoas de outras formações, de outras profissões, pra que elas falem pra gente qual que é o óbvio da profissão delas. Então, eu já trouxe aqui pra vocês farmacêuticas, já trouxe químico, vou trazer pessoas de outras áreas ainda, a parte de estores, profissionais cabeleireiros de muito tempo, né? Então, gente, eu acho que a minha missão aqui é falar, então, sobre o básico, é falar sobre o óbvio, só que, na verdade, é também mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, no sentido de que trazer, talvez, significados diferentes. Muitos momentos, assim, que eu estou em aula presencial, né? Dando aula aí por vários lugares, tanto a nível de formação técnica, formação livre, né? Uma formação mais básica, quanto dando aula para as pessoas em pós-graduação, aula de tricologia, eu sempre partilho desse princípio. E aí, é muito interessante, porque o que que eu preciso que a pessoa tenha de conceito inicial, né? Vamos dizer assim, um conjunto de conceitos iniciais fechadinhos aqui, vamos dizer assim, de estrutura mínima para eu conseguir construir o conhecimento. Então, na aula de, tanto na aula da pós-graduação, quanto na aula de curso livre de terapia capilar, que eu estava dando algum tempo atrás, eu trabalhava dessa mesma forma. Ah, então, a gente já vai entender o que é complexo, mas vamos entender o básico? Vamos voltar para o básico? E hoje, gente, o assunto, então, é essa parte do que é muito comum, o tempo todo, ela acontece nos salões de beleza. A escovação, o serviço de finalização, ele passa o tempo todo, né? No salão. Roda junto com outros tantos serviços. E o que eu estou trazendo para vocês, então, é meio que juntar essas peças aí desse quebra-cabeça que eu venho depositando aí. Vamos lá. Por que é importante, então, o cabeleireiro escovar muitíssimo bem? Por que eu escolhi a escovação como o terceiro pilar de um cabeleireiro extraordinário? Vamos começar pelo óbvio, o efeito estético para a cliente. A cliente, ela quer sair bonita do salão, né? Ela quer sair com o cabelo dela às vezes muito diferente do que ela está acostumada no dia a dia dela ou às vezes um pouco diferente. Só que entre fazer o cabelo vamos supor da cliente que é cacheado, sair liso, né? É mais fácil até do que você pegar um cabelo liso com um pouquinho de volume, né? Então, gente, como é que a gente dá esse pouquinho de volume, né? Eu ainda vou soltar conteúdo prático, tá, gente? Tá em edição. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque esse efeito estético, infelizmente, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, me corrigem, tá? Infelizmente, a técnica de escovação dos profissionais caiu muito. Então, eu estou falando para vocês que, primeiro, a cliente quer efeito estético, né? Então, a gente, qual que é o recurso técnico que a gente vai usar? Escovação. Hoje em dia, está muito, muito, muito comum as ferramentas térmicas serem utilizadas e, consequentemente, as pessoas, os cabeleireiros, não me entendam mal, tá? Mas, o cabeleireiro acaba fornecendo para a cliente o mesmo resultado estético que ela consegue sozinha em casa, né? Mais uma vez, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam aí, se a minha visão estiver diferente do que vocês estão vendo, me corrijam. Mas, vamos lá. Então, a cliente quer sair com efeito estético, ela quer sair bonita e a galera está muito condicionada então a usar a prancha, a ferramenta térmica. Só que, o que a gente tem que entender? Como é uma habilidade muito recorrente, a escovação, ela é muito, muito frequente nos salões, infelizmente, ela também é uma das menos trabalhadas no curso de cabeleireiro. Não é uma contradição? Quem de vocês aqui teve um curso de escovação na formação de cabeleireiro, quem for cabeleireiro, obviamente, que você fala assim, não, eu realmente tive uma instrução do que fazer, do que não fazer, como é que eu modelo o cabelo, como é que eu preservo a estrutura, tá? Como é que eu preservo a estrutura desse fio e como é que eu consigo lidar com esses desafios aí de dar volume no cabelo, de conseguir alisar sem puxar, né? Mas por que que o óbvio não é trabalhado? Por que que o que é básico é negligenciado? Então, é uma coisa pra gente pensar, tá presente na maior parte do serviço. Agora, tem um terceiro ponto importantíssimo sobre escovação, que é a questão financeira. Não sei se vocês assistiram a live que eu fiz com o Renato Fuss. Renato Fuss é um grande profissional, embaixador da vela, o cara é um profissional que eu admiro demais, né? E ele tava falando, dando uma explicação, que lá na Europa, por exemplo, o cabeleireiro, ele vai ter um ganho lá por hora limitado. e que aqui no Brasil, se a pessoa tiver habilidades mínimas, né, dentre elas saber escovar o cabelo, aqui é possível a pessoa fazer dinheiro, muito mais do que na Europa. Então, o que ele tava querendo dizer, que no Brasil, essa profissão, ela tem uma possibilidade de remuneração até melhor do que países de primeiro mundo. Então, pare e pensa, gente, nessa questão de quem tá começando já poder ter uma boa remuneração, uma remuneração, é, lógico, isso depende de um monte de outras coisas, da gestão de salão, do fluxo de clientes, mas agora, se você já é profissional, pare e pensa, qual que é o valor, né, pra você, não tô falando de preço, não tô falando de dinheiro, tô falando valor, né, de um assistente que só sabe lavar o cabelo versus um assistente que sabe lavar e escovar bem um cabelo. Só com essas duas habilidades, se a pessoa souber lavar e escovar bem o cabelo, você que é o profissional principal, você consegue dobrar seu faturamento. Por quê? Existem habilidades que levam anos pra serem desenvolvidas, pra se fazer bem, e que se você tem uma pessoa nesse suporte, cara, você vai conseguir faturar muito mais, né, e aí, gente, olha só, então, a gente mostrou o cenário aqui pra vocês, nós estamos falando, então, que uma das habilidades importantes é a, a, as três, das três habilidades, três pilares importantes para o cabeleireiro ser um profissional extraordinário, é construindo essa base. Aí, a gente tem a questão de conhecimento sobre tricologia, sobre a cosmetologia, que é a grande ferramenta que a gente tem, né, de melhora de performance, fixação, tratamento, recuperação de cabelo. A gente tem a questão da escovação, que é, não requer que a pessoa tenha anos e anos de experiência, mas ao mesmo tempo a formação é deficiente, né. Agora, eu quero hoje falar pra vocês, então, mostrei todos esses cenários, esses cenários pra vocês entenderem, é, sobre o que que vocês podem, é, evitar de erro, né, como eu falei, em breve, a gente vai começar a soltar as práticas aí, vocês vão ver na prática mesmo, trabalhando, né, esses conceitos que eu vou falar hoje pra vocês, mas como hoje a gente tá nessa conversa, eu acho que tá, o que eu quero muito, muito é que vocês realmente participem. E eu, agora eu vou falar então pra vocês desses erros, quais são os maiores erros? Se a gente tá falando de um serviço básico, que a gente tem o tempo todo acontecendo, a galera não tem uma formação bacana, e na hora que vai escovar, faz o que? puxa o cabelo, puxa o cabelo da cliente. Eu lembro claramente da cena do meu pai, né, que sou filha de dois cabeleireiros, e boa parte da infância e adolescência foi de sábado no salão, né, aí eu lembro que tinha um salão onde meu pai trabalhou, que o, tinha um cabeleireiro que trabalhava assim, quase que de costas pro meu pai, né, mas era meio, meio, uma diagonal assim, aí eu lembro do meu pai lá escovando do jeito dele lá, todo, é interessante ver meu pai trabalhando, porque ele tá lá, ele não fica forçando, né, o cabelo, naquela tranquilidade dele, aí eu olhava, eu lembro de olhar pra esse outro cabeleireiro, e ele olhar assim pro meu pai, e escovando o cabelo da cliente dele, e a cliente sentada na cadeira do cara, assim, ó, gente, isso me marcou tanto, a mulher, eu imagino que as clientes dele saiam de trapézio inchado, né, porque ela ficava fazendo a fospa pra segurar a cabeça, tanto que o cara puxava, aí, né, por que o meu pai tem esse estilão diferente, né, que os princípios da escovação que eu sigo, ele, são deles, né, eu falei assim, cara, eu acho que isso aí tá errado, né, então a cliente lá fica fazendo a tentura aqui, fica até com o pescoço largo, né, e aí eu fui estudar tricologia, e eu falei, aí a gente começa a entender, nossa, o folículo, ele tá lá, tá todo estruturado, envolto de, de nervos, aí você fala, gente, lógico, tá pertinho aqui, na do cérebro, sistema nervoso, então cada fiozinho de cabelo, se ele tiver na fase anágena, né, ele tá lá todo conectado no sistema nervoso, e a criatura tá lá puxando o cabelo da pessoa, né, parece uma agressão, concordo com você, a Santa Beleza tá falando, é decepcionante ver que isso ainda existe, ao ver parece uma agressão, sim, né, e é uma frase que eu sempre falo, cabelo não se doma na base da força, é jeito, é jeito, por quê? Porque tem outras, tantas coisas, né, tantas, outras coisas que a pessoa pode fazer que isso vai evitar de puxar o cabelo, né, e aí, gente, vamos continuar a saga aqui, aí a pessoa puxa o cabelo da pessoa pra fazer a escova, ou ainda, outra coisa, vicia em uma só escova, então a pessoa vai usar a mesma escova pra todos os cabelos, então ela não consegue diferenciar a questão, por exemplo, das diferenças das cerdas, não consegue diferenciar espaçamento de cerda, tipo de material da cerda, logo, ela fica só na mesma escova, no mesmo jeito, no mesmo jeito, no mesmo jeito, vicia no mesmo tipo de escova, com o mesmo diâmetro, aí faz todos os cabelos do mesmo jeito, então, falta um pouquinho também do profissional olhar pra ferramenta que tem, entender, o que eu faço com essa escova, o que eu faço com aquela outra, pra que serve uma, pra que serve a outra, e aí, parte pra força, né, porque como não, ele ou ela não consegue usar a ferramenta que tem, vai pro look mesmo, né, aí eu vou falar sobre um terceiro ponto aqui, que é o, agora é polêmico, o terceiro maior erro que eu vejo, que aí eu vou explicar pra vocês porque que eu achei esse erro, encostar o bico do secador no cabelo, pronto, falei, né, encostar o bico do secador no cabelo, pra fazer a escovação, pra mim, pra mim, é um erro, porque eu gravei uma aula onde eu falo da diferença de temperatura máxima das ferramentas térmicas, né, mas só que eu vou revisar pra vocês, eu já gravei esse vídeo, esse vídeo tá lá no canal, é o seguinte, eu fiz esse vídeo, fiz um experimento, eu peguei três ferramentas, três ferramentas térmicas, né, que a gente usa no salão, e eu deixei elas aquecendo por mais ou menos cinco minutos, então, o que que eu fiz? Peguei um termômetro, laser, fui lá, deixei as ferramentas esquentando, aí eu fui com esse termômetro, e tem lá umas especificações, né, pra gente fazer, você pega o termômetro, o laser, e vai lá, e chega pertinho, e fica lá 12 segundos, se eu não me engano, são 12 segundos, fica lá 12 segundos, eu fiz isso, com a prancha, com o babyliss, e eu fiz com o secador, aí eu pergunto pra vocês, quem é que dá mais aí, que atingiu a temperatura mais alta? Quem atingiu a maior temperatura foi a dona prancha, a chaposa, a chapinha, a piastra, 190 graus, eu registrei, 190 graus, aí, qual foi a segunda ferramenta que mais esquentou? Foi o babyliss, gente, depois eu coloco lá no telegram do cabeleireiro integrativo, as imagens do teste que eu fiz, e mando o link também, pra vocês assistirem o vídeo, aí o babyliss, ele chegou a 157 graus, prancha, 190, o babyliss, chegou a 157, e eu queria que vocês chutassem aí, a quantos graus chega o secador? E olha que essa prancha foi boazinha, né, Xero? Foi. É, normalmente o pessoal vende lá, 230, né, sinônimo, a galera costuma vender prancha com o apelo de quanto mais aquecer, melhor, né? Quantos graus vocês acham que o secador atingiu no bico, né? Detalhe, eu tive que medir no bico, porque não dava pra medir o vento, né, do secador, porque era um laser, né? Vou contar aqui pra vocês, 130 ou menos. O bico do secador, né, eu mostro depois as ferramentas que eu utilizei, 80 graus, também não, se não 80 graus não daria nem pra modelar, 120, nosso camarim colocou 120, isso aí, chegou a 119, que eu medi, quase 120 graus, 120, nosso camarim acertou, César, César Moda Fashion também acertou. Galera, então a gente tem três ferramentas, né, que eu deixei aquecendo por cinco minutos, peguei o termômetro, a laser, fui lá e fiz a medição. A prancha bateu 190 graus Celsius, o Babylisa atingiu 157 graus Celsius e o secador 119. Bom, vamos entender, por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Vamos a algumas informações. A quantos graus que a água evapora? Então, vamos lembrar lá na aula de ciências, né, isso nem é ensino médio, é ensino fundamental. A aula de ciência, quantos graus que a água evapora? A água evapora a 100 graus. Então, se a água evapora a 100 graus, obviamente, todas essas ferramentas, né, entendendo essa condição do bico do secador que eu tava falando, vão tirar a água do cabelo, certo? Vão dar aquela fervidinha do cabelo. Então, a 100 graus, a água começa a evaporar. Agora, vou dar um outro parâmetro pra vocês, que até o meu amigo Adelino comentou. qual é o ponto que vocês acham que a queratina do cabelo, né, começa a derreter, começa a, o que a gente chama de cristalização de queratina. Quantos graus Celsius vocês acham que a, eu falei que a água evapora a 100 graus? A queratina, cristalização, o ponto de cristalização da queratina, o início do derretimento da queratina, a principal proteína do cabelo, é a quantos graus? Mas, nossa, de primeira aqui, ó, a nossa camarim mandou 180 graus. Perfeito da queratina. A 180 graus, vocês sabem o que começa a acontecer com o cabelo? Além, com esse derretimento, início do derretimento da queratina, começa a soltar alguns gases, começa a liberar alguns gases, dentre eles, o gás amônia. A gente não sente cheiro de, quando a gente sente o cheiro do cabelo, aquela fritadinha básica, não sente um cheirinho de amônia? Libera amônia e libera gás carbônico. Então, gente, olha só, a 100 graus a gente começa a perder água desse cabelo. Então, todas as ferramentas que eu falei até agora, revisando aqui para quem entrou. fiz um teste com três ferramentas, o assunto de hoje é a escovação, porque o terceiro pilar de um cabeleireiro extraordinário é a escovação. Aí, eu fui lá e peguei três ferramentas, prancha, babyliss e o secador, deixei esquentando por cinco minutos e aí, eu fui, peguei um termômetro e fui lá medir a temperatura máxima que chegaram essas ferramentas. aí, beleza. No que eu fui fazer essa medição, a prancha atingiu 190 graus, o babyliss atingiu 157 graus e o bico do secador atingiu 119, quase 120. Aí, o que a gente está fazendo agora? A gente está conflitando aqui, batendo de frente algumas informações. A evaporação acontece a 100 graus, então, quando a gente vai trabalhar termicamente a estilização do cabelo, a gente, a primeira coisa que a gente já perde é água. Logo, o ressecamento é algo assim, é papum, né? Se não forem tomados os devidos cuidados, tá? Agora, a cristalização da queratina, o início desse derretimento e, consequente, liberação de alguns gases, aí, você percebe que, realmente, a oxidação está acontecendo em hard level, começa a 180 graus. Então, nessa história aí, a gente já começa, a gente percebe que superaqueceu o cabelo a 180 graus, você já está causando um dano, um dano na estrutura do cabelo, porque o cabelo não é queratina? Perde de qualquer jeito água na escovação, então? Perde. Tanto que, assim, a gente percebe que quem tem o hábito de escovar o cabelo sempre vai ter o cabelo mais seco, tá? Agora, eu vou chegar no terceiro ponto, o ponto da desnaturação da proteína. O ponto de desnaturação da queratina é por volta dos 220, 230 graus. Aí, como a gente estava brincando, tem um monte de prancha aí que o apelo de marketing é justamente fazer esse superaquecimento da fibra, superaquecimento, né, acima de 230, 250 graus. Ou seja, é realmente fritar o cabelo. A gente não está sendo exagerado quando a gente fala de fritar o cabelo, porque a partir de 220, 230 graus o cabelo vai se desfazer, né? E uma coisa legal, uma coisa legal, não é legal. Nesse ponto 220 graus começa a soltar os componentes sulfurados, começa a perder enxofre. Aí, aquele cheiro ruim, aquele fedor de enxofre começa a subir. Até um dia eu estava dando aula, foi interessante, um dia eu estava dando aula de terapia capilar. Aí, uma aluna virou para mim e falou assim, professora, sente só o cheiro do meu cabelo, né? Vem aqui, sente o cheiro do meu cabelo. Eu esqueci o nome da moça, mas lógico que eu não ia identificá-la, né? Sente o cheiro, não sei porquê, mas toda vez que eu lavo o meu cabelo, eu sinto o cheiro de amônia. Aí, eu sinto o cheiro muito fedido, parece que eu estou fazendo uma química, eu nunca fiz química no meu cabelo. Aí, eu cheguei perto, realmente, o cabelo dela estava úmido, múmido, e o cabelo dela estava cheirando, né? Era uma mistura de cheiro de amônia com um enxofre. Aí, eu virei para ela e falei assim, mas seu cabelo é liso? Ela falou, não, né? Porque aí, quando eu bati o olho no cabelo úmido, a gente já percebe o cabelo desestruturado. Aí, eu virei para ela e falei assim, então, você sabe o que acontece? É que o cabelo, quando ele é super aquecido, ele libera gases, ele libera amônia e ele libera enxofre, por isso que dá esse cheiro. Aí, ela ficou chocada e aí, ela ligou os pontos, né? Porque a moça que trabalhava para ela, que estava escovando o cabelo dela há um determinado tempo e, desde então, o cabelo dela tinha ficado esquisito, o cabelo dela começou a ficar fedido e, na verdade, era esse processo de degradação da fibra por conta da escovação com temperatura excessiva. Vamos entender o seguinte, né? A escovação, a estilização do cabelo, ela precisa acontecer. Só que, quando a gente entende essas informações especiais, essas informações chave, evaporação da água início de dano na queratina do cabelo que é 180 e desnaturação, desestruturação de queratina 220, 230, mais ou menos, 240, só fica cutícula e olha lá, né? Porque a cutícula, ela é mais rígida do que o córtex, que foi essa imagem que a Sharon falou. Tem uma imagem do trabalho da professora Sibeli que ela mostra, Sibeli K, ácido que ela mostra, esse fio oco, né? Ou seja, quando existe esse superaquecimento da fibra, a cutícula não serve pra proteger? A cutícula é tão boazinha, gente, que a cutícula continua lá, só que o córtex derrete, fica parecendo uma mangueira o cabelo, só a casca por fora e o interior fica oco. É o ó do borogodó, acabou o cabelo, né? Aí, gente, então, o que a gente tem que entender? Bom, eu tirei a temperatura do secador, né? Vamos voltar ao secador em si, porque, dentre essas ferramentas que eu expliquei, eu não tô falando que é proibido, que eu nunca usarei, nunca vou usar babyliss e prancha, não é isso que eu tô falando, tá? Só que eu dou muita preferência a utilização de secador, tá? Vamos deixar claro isso pra vocês, por quê? Porque, assim como os cosméticos, as ferramentas estão aí para serem utilizadas, só que conforme a gente vai entendendo as coisas, a gente vai dando preferências para algumas ferramentas do que outras. Então, se o ponto de cristalização da queratina é 180 graus e a gente percebe que a prancha facilmente ela passa disso, eu evito muito o uso da prancha, tá? O secador vai estragar o cabelo? Vai, também, porque a água começa a evaporar 100 graus. Como é que a gente faz pra essa água não evaporar? Como é que a gente faz pra não danificar tanto o cabelo? Primeiro, é o uso de protetor térmico. Segundo, o secador, ele tem, eu brinco que o secador ele tem, ele não tem só a posição liga e desliga, né? Não é a posição só desligada e tudo no máximo. Ele tem ajustes e é uma das coisas que eu vou falar também pra vocês, gente. Como é que a gente usa, então, isso? Vamos entender o seguinte, a modelagem, ela não acontece só pela tração ou só pelo calor. secador. Então, vou tentar deixar bem explicadinho aqui, tá? Quando a gente usa o secador, e meu pai falou muito bem isso também, tem entrevista com meu pai, se vocês quiserem assistir, é tão bonitinho, eu entrevistei meu pai falando sobre escovação. É assim, quando a gente pega o secador, vai trabalhar com ele, a gente tem a força do vento e a gente tem a força do calor, né? Então, são influências físicas, né? Vento e calor, mais a tração que a gente tem da escovação. Então, são três variáveis que a gente pode trabalhar aí pra conseguir modelar o cabelo. Esse é o ponto. Quando a gente usa uma prancha, ela é tração e a questão térmica. Não existe o vento na história. Só que o vento, ele ajuda no alinhamento do fio. Então, por isso que eu falo que não precisa força, não precisa fazer força pra alinhar o cabelo. Se você consegue fazer o posicionamento correto da escova e você tem um direcionamento correto de vento, a força do vento ajuda a alisar. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então, quando a gente vai atuando com o direcionamento do bico do secador, por isso que tem o bico, o bico é um concentrador de fluxo de ar, ele aumenta a força do vento, quando a gente direciona do jeito certo, a escova não precisa ficar fazendo fricção na fibra. Faz sentido isso pra vocês, gente? Pelo amor de Deus, se eu estiver falando besteira, fala aí. Mas se eu tenho o bico do secador num fluxo de ar concentrado, apontando pro lado certo e a mecha bem segura, eu não preciso de bem menos força, porque eu já tenho a força do vento. agora, o calor ele serve pra fazer o que? Ele serve pra amolecer essa fibra, porque a gente tem que ter um pouco de aquecimento pra gerar, toda vez que a gente esquenta alguma coisa, o que acontece com as moléculas? Elas ficam agitadas, elas ficam e a estrutura do cabelo fica mais maleável, tá? Então, a gente usa a temperatura pra dar uma amolecida no cabelo, só que a gente vem com o vento direcionando pra onde a gente quer e a escova tá lá fazendo o papel de segurar o cabelo. O cabelo é uma coisa fininha, né? Muito levinha, então a gente tem que ter algum ponto de apoio. Bico longe de quantos centímetros? Depende, vai depender do... vai depender da temperatura do seu secador, tá? Você pode trabalhar perto, acho que talvez uns cinco centímetros, mais encostar, encostar mesmo. É que assim, o que vocês tem que entender? Na hora que o ar tá saindo, a gente consegue encostar, passar a mão sem queimar, né? Lógico que se você passar muito devagar você vai queimar sua mão, mas se o secador tá ligado há muito tempo, o bico esquenta e o bico normalmente ele é uma estrutura um pouco... não é exatamente um metal, né? Tem uma liga ali meio diferentona que essa liga esquenta. Então, o que a gente tá falando? Quando encosta o bico, você aumenta muito a temperatura que foi a temperatura de onde eu tirei, ou seja, se eu não encostar o bico do secador eu fico abaixo dos 120 graus. Lógico, se eu não ficar parada com o vento no secador, né? Na fibra, né? se eu estiver sempre trabalhando ali, eu vou conseguir modelar o cabelo abaixo desses 120 graus, essa sacada. Protetor térmico ameniza o desgaste do cabelo? Sim. Sim, sim. Adelino falou também com a gente já sobre os silicones e a função, uma das funções, algum, né? Alguns tipos de silicone, eles fazem essa... eles dissipam o calor, tá, Cris? Então, a função do silicone basicamente é essa, fazer essa dissipação do calor. O ar na primeira velocidade, então, a Priscila está perguntando. Depende, Priscila. Muitas vezes eu uso o fluxo de vento na primeira velocidade. Muitas vezes. Por quê? Se a gente parar para pensar, o que que acontece? Se o vento estiver muito forte, o cabelo seca antes de você conseguir modelar. Então, nossa, em vários momentos, o que que você tem que fazer? Deixa a temperatura quente, abaixa o vento e vai modelar o cabelo, né? Você vai fazer a tração, só que ali você vai ter o quê? Você vai ter a... é mais... é... você vai... você vai... vamos dizer assim, na hora que você está secando, principalmente franja, principalmente cabelo de frente que é crespo, abaixa a velocidade, põe a temperatura no quente, você vai ter flexibilidade, você vai ter tempo para modelar. A galera quer ligar tudo no máximo, a escova não dura, o cabelo fica ressecado, o cabelo fica esticado, porque a pessoa não entendeu essas variáveis que estão na história. é fluxo do ar, é a temperatura, é a fricção da escova, é saber entender qual a escova você vai precisar naquele determinado momento. Galera, um outro ponto que eu vou colocar para vocês que é o último. Presta atenção, muita atenção. Eu falei do fluxo do vento, falei da temperatura, falei da importância da gente ter a aderência da escova, né? Para conseguir controlar isso tudo. só que outra coisa muito importante, se o cabelo está molhado, vamos voltar para a tricologia. Ah, melhor escovar mais para o úmido ou mais seco. Olha a Priscila, você entrou no ponto agora. Ah, Sharon, está bom? Que bom, legal. Presta atenção, gente. E falei da ferramenta, falei como a gente tem que entender essa ferramenta, só que vamos voltar para a tricologia. Por isso que eu falo, meu povo, a base do cabeleireiro. é entender de tricologia, cosmético e entender de escovação. Pois bem, vamos lá. Na tricologia, então, a gente estuda que existem as tais das ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, certo? Aí, quando você molha o cabelo, o que acontece com as pontes de hidrogênio? A água, ela vai querer, ela vai entrar em ação ali e ela vai fazer um rompimento parcial dessas pontes de hidrogênio. A força, apesar dessas ligações de hidrogênio serem ligações que a gente fala que são fracas porque molhou, quebrou, apesar da gente falar que são ligações facilmente rompidas, elas ligam e desligam, ligam e desligam, ficam se ligando e religando, liga e desliga, ótimo, né? Liga e religa. Aí, o que acontece? Quando entra a água, a água, ela vai competir com essa ligação de hidrogênio que está sendo feita entre as moléculas do cabelo e isso vai trazer um amolecimento do cabelo, o cabelo ele desmonta com o peso da água, certo? E nessa, vai um terço da força do cabelo. Ou seja, as ligações, a Carol também estava aqui no outro dia conversando com a gente, né? E ela estava explicando justamente isso. Apesar das pontos de hidrogênio serem facilmente rompidas, elas representam um terço da força. O cabelo fica maleável quando a gente molha. Então, Priscila, presta atenção, hein? Ó, se o cabelo está molhado, ele está mais maleável. só que aí, o ponto é, a pergunta não é exatamente se o cabelo, a gente vai usar, vai escovar o cabelo mais para úmido ou mais para seco. É porque depende. por conta dessa maleabilidade do cabelo, a pergunta que eu te faço é, esse cabelo, ele é mudar a forma dele. Se a gente pega um cabelo cachado e a gente quer alisar, é mais difícil a gente sair do cachado para o liso. Então, a gente precisa de mais maleabilidade. Logo, a gente precisa de mais umidade para conseguir fixar o cabelo nessa nova forma. Porque se ele for secando, as pontes de hidrogênio vão se religando, o cabelo vai ficar mais forte. Só que o problema é a galera pegar o cabelo extremamente úmido ou o cabelo molhado e mandar bala na temperatura. Aí, essas pessoas vão provocar o superaquecimento da fibra, a água vai evaporar muito rápido e vai causar o que a gente chama de bubble hair. A água, ela está lá, existe água lá na estrutura do fio, porque quando a gente molha o cabelo, o cabelo ele fica mais mole, ele absorve até 30% de água e a pessoa vem e pá, esquenta aquilo de uma vez. Aí, a água quer fugir, quer evaporar e ela acaba forçando a fibra, a água quer sair da parte interna e dar bolha no cabelo. Também tem vídeo que eu já falei sobre o bubble hair, tem imagem de tricoscopia também. Então, o ponto de umidade na hora da escovação vai depender de como, de onde que você está partindo. se esse cabelo você está levando ele de um cabelo caixado para um cabelo liso, você precisa de cabelo úmido. Você precisa trabalhar com mais umidade na fibra para você conseguir, enquanto você está lá fazendo o trabalho de alinhamento com o vento, se você parar para pensar, você está usando o fluxo do vento para acomodar esse cabelo em uma nova posição, sem necessariamente agredi-lo tanto. Então, gente, o que a gente percebe? Entrou a água na história, ela vai mudar a característica do fio, vai deixar o cabelo mais maleável, vai deixar o cabelo mais flexível. Só que essa estrutura ela vai secar organizada de que jeito? Se a pessoa tem o cabelo cacheado e ela passa, lava o cabelo, passa o levin e vai para o vento, não há cacho que sobreviva. Então, aí esse cabelo ele vai ficar o quê? Ele vai ficar com frizz. Não tem que ser faça, porque entrou o vento na história bagunçando essa acomodação dessas novas, desse vamos dizer assim, dessa religação de ponte e aí o cabelo fica cabelo que ele já é naturalmente mais aniônico, ele vai espichar. Então, a sacada é você entender como o cabelo quando a gente molha, ele fica tipo uma gelatina. Ele vai querer, ele vai endurecendo do jeito que você tem, à medida que você vai conseguindo organizar esse cabelo. Se esse cabelo não está organizado, ele vai secar todo doido. E se secou, vai forçar? Vai esquentar? Vai amolecer de novo a fibra até esquentar até lá? Desistir a queratina, desistir de você? Não, você vai lá e molha o cabelo de novo. Então, Priscila, eu acho que não sei se você respondia a sua pergunta, mas olha lá, falamos que então a gente tem na secagem com o secador, uma menor exposição térmica, só que obviamente a gente tem que evitar o bico do secador. Aí a gente vai lá e coloca, pede a ajuda do vento, do fluxo de ar, ao invés de ficar fazendo força na mão. Por isso que a galera cansa. Quem tinha me falado que o pessoal não quer escovar cabelo porque cansa. cansa porque fica fazendo força. Gente do céu, o meu tempo está acabando, faltam 25 segundos, 24, 23, eu tenho que me despedir.